Olá, hoje eu quero compartilhar com você um poderoso ritual que vai te ajudar a quitar as dívidas. Sei que hoje muitas pessoas estão passando por problemas financeiros e muitos não conseguem quitar as dívidas e até mesmo não vem a hora de finalizá-las. Então, esse ritual é excelente para te dar aquela ajuda e principalmente abrir os seus caminhos para que você consiga o mais rápido possível quitar essas dívidas. Para esse ritual, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um pedaço de papel em branco e sem linhas, assim como esse que você está vendo aqui. Vamos precisar também de uma caneta ou pincel na cor azul ou verde. Vamos precisar também de um incenso. Esse incenso pode ser qualquer tipo, qualquer cheiro, não tem um tipo certo. Você pode utilizar aquele que estiver à sua disposição no momento de realizar esse ritual. Vamos precisar também de uma vela amarela ou branca. Se você não tiver amarela, você pode estar utilizando a vela branca. De preferência para amarela, tá ok? Vamos também precisar de um pires ou prato. Não precisa ser exatamente branco, tá? Por quê? Porque nós vamos firmar a vela nesse pires ou prato com segurança, tá certo? E vamos também precisar de um pedacinho de linha, de lã ou linha que você tenha também à disposição, barbante, não sei. Aquilo que você tenha à disposição na cor vermelha. E por fim, também vamos precisar de uma caixinha de fósforos, tá? Vamos trabalhar com o fósforo. Nada de isqueiro, tal. Formas artificiais de gerar o fogo, tá? Por isso, nós utilizamos sempre o fósforo para dar mais força à realização do nosso ritual. Esse ritual pode ser feito a qualquer dia, a qualquer hora. E não há uma necessidade de seguir uma fase lunar específica, tá bom? Fique à vontade para fazer no melhor momento que você puder. Dê preferência sempre em fazer no momento que você esteja sozinho, sozinha, tranquilo, tranquila. Que ninguém possa te atrapalhar, tá bem? Vamos lá. Vamos começar, então, acendendo o nosso incenso, tá ok? Vamos lá, então. Acender o incenso. Muito bem. Muito bem. Acendemos, então, o nosso incenso. O primeiro passo é o incenso. Vou deixar ele aqui de ladinho, tá bom? E vamos agora pegar o nosso papel. E nós vamos escrever no papel as dívidas. As suas dívidas que você tem no momento e que você deseja finalizar, tá bom? No exemplo, eu vou escrever quitar a dívida do cartão de crédito. Vou colocar mais um, finalizar, empréstimo. Lembrando, isso é apenas um exemplo. Você vai escrever as suas dívidas, aquela dívida que você tem. Se você está devendo o mercadinho, se você está devendo o cartão de crédito, se você está precisando quitar o mais rápido possível o seu carro, a sua moto. Enfim, você vai escrever aqui as suas dívidas, aquilo que você deseja quitar o mais rápido possível. Aquilo que você não está conseguindo pagar no momento, tá bom? Coloquei no exemplo essas duas questões aqui, mas fique à vontade para escrever as suas dívidas, aquilo que você deseja quitar. Ao escrever as dívidas, reserve um espaço ao final aqui do papel, para que a gente possa desenhar um triângulo. Dessa forma, tá? Não precisa ser grande. E em cima desse triângulo, nós vamos desenhar um triângulo invertido. Dessa forma. Muito bem. Assim, nós estaremos desenhando aqui a estrela de Davi, que é um símbolo de poder e que vai nos ajudar a realizar o que nós desejamos quitar, encerrar essas dívidas que estão pendentes, tá bom? Então, é muito importante que você deixe um espaço para que a gente possa fazer o desenho da estrela de Davi, assim como eu ensinei para vocês. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos passar esse papel sobre o incenso, tá? Nós vamos passar com a frente, né? De acordo com o que está aqui escrito, você vai passar sobre aqui a fumaça do incenso de 30 segundos a 1 minuto. Você vai passar. Essa é uma das etapas mais importantes, tá? Por quê? Porque assim como a fumaça do incenso, ela desaparece, assim também vai desaparecer as suas dívidas. Passe. À medida que você for passando, tá? As suas dívidas, elas irão sumindo, elas irão se desfazendo. Bom, depois do tempo, né? Dos 30 segundos a 1 minuto, vamos afastar aqui de novo, de lado, o incenso, tá? Deixa ainda lá. Nós vamos dobrar esse papel ao meio, dessa forma que eu estou mostrando aqui, ó. Você vai dobrar dessa forma. Esse ritual é muito forte, ele vai te ajudar a recuperar as finanças e principalmente sair de um período de dívidas. Bom, com o nosso papel aqui, dessa forma, você vai agora pegar a sua vela e você vai enrolar essa vela com as suas dívidas, né? Com os seus pedidos para quitar, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Muito bem. Ao enrolar, nós vamos agora pegar em complemento a linha, tá? E nós vamos também enrolar a linha ao redor da vela. Ao final, nós vamos dar três nós. Um. Dois. Três nós. Três nós você vai dar no papel, né? Ao redor da vela, dessa forma. Antes de acender a vela, nós vamos queimar o fundo dessa vela, tá? Para poder firmar ela com segurança. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Esquentar o fundo da vela para que ela possa ser firmada, bem firmada. Ela vai ficar assim, tá? Dessa forma. Mas atenção, é importante que ao acender essa vela, você deixe em um lugar seguro, tá? Pois à medida que a vela for se consumindo, ela também vai queimar o papel que está as dívidas escritas, tá bom? Vamos lá. Vamos agora acender a nossa vela. Muito bem. Acendemos, então, a vela. Agora, nós vamos colocar as duas mãos aqui ao redor da vela. Nós vamos repetir as seguintes palavras. Deus da riqueza e da prosperidade, hoje eu peço que me ajude a quitar as minhas dívidas. Agradeço por escutar as minhas súplicas e me ajudar nesse momento. Que assim seja. Agora, deixe que a vela e o incenso se consumam por completo. E através dessa queima, também nós queimaremos as nossas dívidas. Essas dívidas, elas desaparecerão. O objetivo principal desse ritual é que o universo nos traga todo o dinheiro necessário para que você consiga pagar e quitar as suas dívidas. E que você tenha sempre dinheiro para que não precise mais fazer novas dívidas. Ao fazer esse ritual, você pode estar repetindo ele pelo menos uma vez ao mês. À medida que você vai fazendo esse ritual, você vai vendo as portas se abrirem, as oportunidades para que você possa quitar o mais rápido possível, tá? Em casos que você tenha uma necessidade mais urgente, que se cumpra o mais rápido possível esse desejo de quitar as dívidas, você pode estar fazendo uma vez na semana, de sete em sete dias. Faça com fé, com força, pedindo ao universo, pedindo a Deus que te ajude, que abra os seus caminhos, que traga toda a prosperidade, todo o dinheiro necessário para, assim, afastar para longe, né? Todas as dívidas que você está passando nesse momento. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse ritual super simples. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e me segue aí para você receber sempre, sempre mais vídeos como esse, que vão te ajudar de alguma forma. Gratidão e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.